O Produto Interno Bruto PIB, que mede o tamanho da economia brasileira, subiu 1,2% no segundo trimestre de 2022, comparado ao trimestre anterior. O crescimento veio acima das expectativas do mercado, que projetava uma alta de 0,9% para o período. Em relação ao segundo trimestre de 2021, o crescimento foi de 3,2%. Até aqui, no acumulado dos quatro últimos trimestres, a alta chega a 2,6%. Considerando apenas o ano de 2022, a economia brasileira avançou 2,5%. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, primeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dessa vez, o crescimento foi puxado pela indústria, que registrou alta de 2,2%. Em seguida, veio o setor de serviços, que avançou 1,3%. A agropecuária, que tem puxado o PIB brasileiro para cima, expandiu 0,5%. No setor da indústria, as atividades de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos subiram 3,1%. Na construção, a alta foi de 2,7%. Houve também avanço de 2,2% nas indústrias extrativas e 1,7% na indústria de transformação. Houve também avançou 1,7%, nas indústrias extrativas e 1,7%, nas indústrias extrativas e 1,7% na indústria de transformação.